Que Bom É Ter Você Comigo Deitar no Teu colo e receber carinho Lá fora o mundo tenta me tragar Estando contigo eu posso crer e descansar Tu és o meu amado Rei Jesus Fonte de vida, minha vida, minha luz O sol que nasce e aquece o meu viver Consolo, abrigo, meu eterno amigo Meu bem querer E mesmo que venha forte tempestade E sobre mim o medo e a maldade Sei que comigo estás e o inimigo Não pode me derrotar Tu és minha força, és a minha luz Minha vitória, és o meu Jesus Pois em minha vida tu serás pra sempre Meu bem querer Mesmo que venha forte tempestade E sobre mim o medo e a maldade Sei que comigo estás e o inimigo Não pode me derrotar Tu és minha força, és a minha luz Minha vitória, és o meu Jesus Pois em minha vida tu serás pra sempre Meu bem querer Meu bem querer Meu bem querer Meu bem querer Meu bem querer